Márcia, você já... Márcia! Márcia! Eu vou querer ser sua babá agora. O que você quer de mim? Você já me sequestrou, já me ameaçou de todas as formas. O que você quer de mim, Inês? Escuta aqui, tudo o que eu estou fazendo por você é para o seu bem, tá? É, eu estou tentando evitar uma desgraça. Presta atenção, se alguém chega naquele bebê antes de você, você já parou para pensar? Lenga, 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 eu não aguento mais. Eu já sei disso, eu já te falei. Eu só fui o acesso para a pessoa entrar e trocar os bebês. Eu não sei. Só isso. Só isso, eu não fui. Eu não sei onde foi encontrada, sabe? Para onde foi levado esse bebê, eu não sei. Eu não sei onde está essa criancinha que foi trocada pela tal Vitória. Vitória. Garota mimada, insuportável. A gente precisa resolver isso, tá? Garota mimada, insuportável, que teve tudo na vida. Acho que eu tenho uma certa familiaridade com esse tipinho. A me poupe. Foca. Presta atenção. Ela é filha de um cara. Ela é filha do dono da maior agência de turismo do Brasil, tá? Quer dizer, ela acha que é filha. Eu quero só ver a cara dela quando ela descobrir. Eu só quero ver a cara dela. Eu lembro. Eu estou lembrada que um dos bebês era mesmo filha de um bacana. É. Sim, então deve estar montado na grana. Sim, ele é muito rico. Ele é muito rico. Então, o que a gente está esperando? O que a gente está esperando? Bora falar com tal fulano. A gente arranca uma grana dele e ele que encontre a filhinha legítima dele. Me poupe. Que ridículo. Que absurdo. Qual que é o seu problema, hein? Absurdo. É. Absurdo você deixar sua única irmã e não voltar para buscar ela. Isso é um absurdo. Me deixar sozinha aqui, naquele lugar imundo. Enquanto você ia para lá, para sua nova vida com a sua família de bacana. Isso é um absurdo. Só não é mais absurdo do que você que viu a sua própria irmã ser abusada e não fez nada. Tá? Mas esquece. Esquece o passado. Foca no agora. Você não vai falar com o Fernando. Você está me escutando? Fernando? Então é Fernando o nome do papai da garotinha? É Fernando o nome do pai da garotinha. É Fernando o nome do cara que vai casar comigo. E é Fernando o cara que pode pôr na cadeia, esse idiota! Eu vou embora daqui. Porque. Vamos lá. Tive no tenhoinku. Sistido! Desculpa senhora! Tive! 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 Obrigado.